...parceria forte e também duradoura. Nós trabalhamos muito aqui na Polonar com o conceito de sustentabilidade e nós olhamos da sustentabilidade do nosso negócio entendendo o efeito que os negócios têm sobre o meio ambiente e o efeito que os negócios precisam trazer para as comunidades. Quando nós adotamos o ODS em que a Silvia discorreu sobre ele aqui, nós obviamente trouxemos para essa conotação próximo da nossa atividade. Nós estamos absolutamente conectados com a água no nosso negócio, além obviamente de todo o procedimento, de todo o que a comunidade aqui local vive disso. Então nós tivemos aí essa ideia, nosso time de comercial, de comunicação e todo o nosso time apoiou a ideia de desenvolvermos esse processo, trazendo os atletas que literalmente vivem na água e vivem da água e que têm valores parecidos com os nossos, que acreditam de fato em boas ondas, mas principalmente em ondas sem condição, em ondas que possam gerar atividades para o nosso futuro, em ondas que possam trazer novas gerações integradas a cada vez ao mundo melhor. Buscamos também patrocinar alguns projetos, os nossos parceiros Somos do Mar aí acreditamos muito nesse projeto, achamos um projeto muito bem estruturado. Eu destaco aqui a presença do Jardel, nosso parceiro também aí em alguns projetos sociais, que conduz aí com muita dedicação, muita abriginação, desculpa, foi um pouquinho a palavra, uma abnegada, e que tem aí trabalhado muito nesse sentido e nós também aí temos apoiado um pouco o Jardel no início e esperamos integrar o cada vez maior. Então, de nossa parte, nós estamos muito felizes de ter também um atleta da casa aqui conosco. Esperamos que ele seja vitorioso, mas que continue aqui conosco também por muito tempo. E esperamos que todos que estão aqui consigam nos ajudar e, na verdade, vai ser uma ajuda multa, porque nós sabemos também que vocês todos estão aqui por esse objetivo, um objetivo que vai nos unir, que vai nos integrar à comunidade de navegantes em toda a região, e nós estamos trazendo aqui gente da casa. Sabemos que todos são regionais, esse é um dos nossos focos, e o nosso foco é tornar a região cada vez melhor, cada vez mais sustentável e que nós todos possamos evoluir, crescer, mas, sobretudo, preservar. Muito obrigado e sucesso a todos.